Vou mostrar pra vocês agora como que vocês vão conseguir fazer maquiagens como essa muito mais elaboradas, muito mais interessantes pra maquiagem de efeitos, pra Halloween, pra encerrar essa aula com chave de ouro. Combinado? Bora pros slides. Gente, com você que quer fazer maquiagem de efeito, quer aprender, muitas pessoas que fazem maquiagens artísticas, fazem maquiagem de efeitos, que acompanham o meu trabalho, mas sempre me pedem pra ensinar mais sobre maquiagem de efeitos. Vou até voltar aqui, ó. Mais sobre caracterização. E eu trouxe pra vocês um conteúdo que ele é completo de informações do zero até o avançado sobre maquiagens de efeitos. Então você aí que é iniciante, que acabou de cair aqui, nossa, o que essa menina tá fazendo na cara? Mas eu gostei e eu quero aprender. Você consegue aprender do zero tudo sobre materiais, sobre efeitos, sobre como construir maquiagens como essas e muito mais elaboradas. Você que já sabe sobre maquiagem de efeitos, mas tem vontade de aprender e aperfeiçoar mais, consegue com esse conteúdo que eu preparei pra vocês. E até mesmo profissionais que querem aprender pra conseguir o quê, minha gente? Halloween tá chegando! Halloween tá chegando? A gente quer fazer o quê com a nossa arte? lucrar com a nossa arte. E é a época que a gente consegue lucrar mais ainda e consegue ainda deixar um sorriso de caba-rabo em todo mundo que tem interesse de ser caracterizado. Então eu preparei pra vocês um conteúdo que vai trazer realmente novas oportunidades pra você que quer aprender a fazer maquiagem, seja por hobby, seja pra você mesmo, seja pra ensinar ou até mesmo pra lucrar com a sua maquiagem, combinado? E com esse curso, gente, vocês vão perder em segurança, vocês vão entender melhor sobre materiais, vão entender a diferença sobre materiais, como e quanto, né, que você vai investir pra conseguir ter um kit desde o básico até o avançado e realmente se tornar um maquiador aí de efeitos muito mais caprichado, que sabe de tudo e que não vai passar perrengue e que vai ser reconhecido por essas maquiagens incríveis que bombam agora no Halloween. E o que que esse conteúdo tem de diferencial, gente? Eu não sei se vocês já viram outras aulas minhas, porque muitas pessoas acompanham em todas as aulas, jornadas que eu faço e sempre alcançam esse desejo, sempre tem esse anseio de aprender mais comigo. As minhas alunas, na última jornada a gente passou um documentário maravilhoso e dá pra ver que a partir das minhas alunas, tudo que eu ensino é verdadeiro, tudo que eu ensino é realmente com o maior prazer pra vocês realmente entenderem sobre a maquiagem, tudo que eu ensino é pra vocês se tornarem profissionais. Então esse curso, gente, eu juro por Deus, eu sou o Cia Saia, que aproveitando aqui a morta da menina que era bezerra com a maquiagem, eu sou o Cia Saia da maquiagem. Gente, eu falo pra vocês todos os porquês, todos os detalhes, por que que tem que aplicar dessa forma e não de outra, a diferença do produto no pincel, eu realmente mostro os detalhes, eu preencho todas as lacunas que a gente fala, né, do aprendizado autodidata. Tudo que eu sei hoje em dia é uma bagagem de mais de 10 anos aprendendo com experiência e fazendo cursos. Então são vários elementos que eu vou conseguir mostrar pra vocês de uma forma muito mais rápida e prática. O meu curso, gente, ele tem suporte personalizado. No curso a gente tem o suporte que é o grupo das alunas, onde vocês podem tirar foto, mandar, me mostrar, perguntar o que que achou, mando áudio, mando texto, tem o suporte dentro da plataforma que eu vou mostrar pra vocês. Vou medir aí como que vocês estão indo, os resultados que vocês estão criando a partir do momento que vocês compartilham. E tem uma metodologia dinâmica e descontraída, né, gente? Que ninguém merece ficar assistindo o curso ali, que fica na lenga, 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 lenga. Então eu sempre tento trazer pra vocês coisas diferentes, além de ser uma arte incrível fazer maquiagem, vocês vão conseguir realmente fazer um curso que é basicamente uma terapia. Dentro desse curso, gente, tem vários módulos onde vocês vão aprender tudo sobre o universo da maquiagem de efeitos. Quem tem medo de curso online? Fala pra mim, Ah, Vanessa, será que no curso online eu vou aprender? Gente, dentro desse curso eu ensino vocês a aprenderem, ou seja, o que que eu indico vocês fazerem pra conseguir abstrair, realmente entender tudo sobre aquele curso, põe em prática, conseguir realmente entender e não tirar nada daquele curso. Não deixar de tirar, aliás, não deixar de aprender. Porque o meu curso, ele é tão completo que nem um curso presencial de dias, você conseguiria aprender tudo isso que eu tenho a ensinar. Temos o módulo de efeitos, onde eu falo sobre a introdução, cada um dos estilos que eu apresentei aqui pra vocês, a diferença entre o lúdico e o realístico, maquiagem pra cinema e maquiagem pra efeitos, ali pra fazer uma festa de Halloween, por exemplo, maquiagem nos estilos de SFX e outros estilos também, seu kit de efeitos especiais, eu vou falar tudo sobre os produtos, cada um dos tipos de massa, as diferenças, skywalks, como que utiliza na prática, gelatina com a receita, látex, massa de látex, aerosil cabozio, todos os tipos de cola que eu utilizo, e muito mais. Os materiais, quais são os tipos de pincéis, texturas, espátulas, a gente tem tudo sobre as cores, como utilizar as cores pra fazer maquiagens realísticas, isso é uma coisa que eu não vejo ninguém ensinando, gente. O módulo de sangue, que eu já falei, que eu ensino vários tipos de sangue, hematomas, veias, arranhões, cortes como esses daqui, e muitos outros também, queimaduras e todos os seus estágios, body cap, como fazer, como aplicar, a gente vai ter até um upload, né, que a gente vai fazer logo mais no Halloween, vou ensinar pra vocês, vai ser um upgrade que a gente vai colocar no curso, que é um body cap de látex. E é claro, né, gente, aquilo que vocês me pediram lá na caixinha. Vanessa, eu quero aprender a fazer maquiagens de monstros. Bora que na aula prática aqui do meu curso, a gente tem vários. Eu tenho aqui dois tipos de zumbis, utilizando produtos bem nacionais, e produtos misturados com nacional, pra ensinar também alguns importados. Eu tenho produções de infecção, de queimadura, tem algumas superproduções, como essa da Lilith, tem uma maquiagem também do The Last of Us, e tem outras várias maquiagens simples pra eventos, pra vocês fazerem. Então, tem vários tipos de maquiagem. Fora que a bagagem que eu ensino de técnicas desde o início do curso, gente, vocês conseguem criar muita coisa. Eu vou mostrar pra vocês agora dentro da plataforma. E fora tudo isso, a gente tem os bônus também. Tem o bônus que é o e-book, que eu já vou mostrar pra vocês. Tem os bônus que são as aulas. A gente vai marcar três encontros, pra vocês conseguirem tirar dúvidas ao vivo comigo. Então, fora as aulas gravadas, tá? A gente também tem aulas ao vivo pra eu tirar realmente as dúvidas com vocês aqui, tete a tete, cara a cara. Tem o bônus onde eu falo sobre as próteses, como utilizar massa de látex pra fazer próteses caseiras, e a aplicação, e alguns processos de acessórios, como o chifre da Lilith, que foi aquela maquiagem, e também a maquiagem do Clicker, que tem uma produção toda elaborada, pra vocês conhecerem como que faz. Quando vocês entram no curso, vocês têm essa plataforma, que ela é específica do curso, tá? Aqui a gente tem o curso CFX Makeup, ali tem vários outros que vocês podem adquirir também, e aqui a gente tem um curso que tem mais de 85 aulas, são 30 horas no total, e a gente tem várias aulas, vários módulos, tudo isso aqui que vocês estão vendo do lado são conteúdos do curso. Então, é realmente um curso muito completo, tá? Pra vocês aprenderem desde o básico até o mais avançado. Certificado, gente, tem certificado, com certeza. O meu curso tem um certificado, se não me engano, é de 40 horas, e isso porque a gente, vocês vão conseguir até fazer muito mais coisa dentro do curso, dependendo dos treinos, eu sempre indico vocês treinarem e testarem, mas o curso tem sim, certificado lindo, maravilhoso ali, ó, CFX Makeup, por dentro das maquiagens de efeitos, tem sim, tá? Lembrando que você tem 7 dias de acesso, então em 7 dias, se você entrou no curso, viu e falou, hum, ah, não sei se eu vou gostar do curso, não tem problema, gente, você pode pedir reembolso sim, mas eu tenho certeza que você mesmo já sendo profissional, meu bem, eu tenho certeza que tudo que você vai ver nesse curso, você não viu em outro curso, porque ele é completinho, combinado? Se você realmente tem o desejo e vontade de aprender sobre maquiagem de efeitos e lucrar com esse tipo de maquiagem agora pro Halloween, gente, quem é de São Paulo, se fizer duas maquiagens de cortes como essa daqui, você já ganha 600 reais, tá? Se for um monstro, mais ainda, se for um evento, você pode cobrar por hora, 150, 200 reais, até mais, dependendo da localidade de vocês, tá? Se for cidade pequena, dá pra fazer mais um outro valor, cidade grande, tem mais pedido, dá pra você conseguir fazer um valor maior, e eu falo isso porque eu vendo e eu faço maquiagens como essas, no Halloween pede demais, tem falta de profissional que realmente sabe do assunto, tem gente que vai fazer o quê? quem vai passar só a massinha e vai ficar todo craquelando, o cliente não vai querer fazer com você de novo. Então, ó, aqui, ó, gente, ó, eu posso passar a mão, ó, ó, não sai, é uma maquiagem que tem durabilidade, que dá pra você ir no evento, e olha que eu passei só uma camada só, gente. Então, é técnica que vai realmente fazer o trabalho de vocês ter maior grandeza, e é técnica que vai fazer você se transformar em um maquiador de efeitos de sucesso reconhecido, que realmente sabe sobre aquilo que fala e faz maquiagens incríveis. Combinado? Combinado?